E aí, gente, tudo bem com vocês? Alzira aqui, quintal da Zizi. Então, esse vídeo de hoje é para falar com vocês que a Zizi aqui ganhou três plantas hoje maravilhosas. Duas samambaias gigantes e uma linda pata de elefante, gente. Uma linda surpresa logo pela manhã, gente. Uma amiga muito querida, Arlene Medina, me ligou falando que estava com essas plantas lá para a Zizi aqui. Claro que a Zizi não perdeu tempo e foi lá buscar. Eu só não imaginava, gente, que já estivessem tão crescidas. E hoje, então, como o vaso que a pata de elefante estava quebrou, então eu resolvi comprar um vaso novo para ela. Eu não vou fazer o vídeo replantando as samambaias gigantes, porque, como eu disse, ela também me doou duas samambaias enormes. Como são plantas distintas, uma gosta de sol pleno, como a pata de elefante, é uma planta muito rústica, de pouca rega. As outras duas, que são as samambaias, que estão aqui, são plantas de sombra e de pouco vento, que não gostam de vento, que gostam de sombra. Então, eu não quis fazer o replantio em um vídeo só. Então, hoje, nós vamos estar aqui mostrando como que eu vou replantar a minha pata de elefante. Com todos os cuidados que eu não tive da primeira vez, porque uma outra amiga, a Marisa, ela também havia me presenteado com uma outra pata de elefante e eu matei a pobrezinha, gente. Eu molhei demais. É uma planta, como eu disse, muito rústica, muito fácil de ser cultivada, só que tem que ter alguns cuidados, né, devido, assim, à rega. É uma planta que não suporta excesso de água. Então, ela é uma planta que tem um caule aqui, que armazena muita água. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, tá aqui o meu vaso. O meu vaso aqui é de uns 60 centímetros, quase 70 de altura, tá vendo? E eu tenho, assim, muito cuidado com essa questão da drenagem. Então, o que eu faço? Eu coloco isopor, né, aqui, ó, no fundo dele. E o fundo dele também, gente, tem que ser bem furadinho aí, de preferência com furadeira. Se você tiver uma furadeira em casa aí, fure de furadeira, porque assim não vai correr o risco de lascar o seu vaso. Então, eu já preparei aqui o meu fundo de drenagem. Tem um pouco de carvão aqui no fundo, porque o meu isopor tava pouco. Então, eu tinha um pouco de carvão aqui. Eu também reaproveitei ele aqui pra fazer o meu drena, né, como vocês podem estar vendo. A terra, eu vou usar uma terra comum, que eu tenho aqui no meu quintal. É uma terra preta, que tá um pouco misturada com um pouco de carvão e um pouco de brita, uma brita mais fininha. Então, é essa terra que eu vou estar usando aqui pra poder estar replantando a minha pata de elefante. Deixa eu virar a terra aqui. Tá um pouquinho pesado, né, gente? Então, nós vamos virar essa terra aqui. Opa! Olha aqui. Tem um pouco de terra aqui que já era da própria planta. E por que, gente, que eu tenho esse cuidado com a questão do fundo de drenagem? Porque as minhas plantas, elas ficam no tempo. Ficam aqui no quintal. Eu não tenho como guardar, gente. Se chover muitos dias, elas vão ter que ficar aqui no quintal. Não tem como esconder. E essa planta, ela já tá bem crescida e pesada. Até pra transportar ela de um lugar pro outro, fica um pouco difícil. Eu não tenho também como colocar ela direto no chão. Se eu coloco ela no chão também, ela vai crescer bastante. Mas aqui no meu quintal, eu não tenho como colocá-la no chão. Porque volta e meia a gente tá reformando o quintal, fazendo alguma mudança. Então, não pude ainda, não vou poder colocar ela ainda num lugar permanente no chão. Então, eu preferi comprar um vaso com a boca, assim, bem larga, pra poder tá colocando ela, porque a pata dela está enorme. Eu vou levantar aqui pra vocês verem, gente. Que lindeza! Olha que tá, gente. Essa planta. Olha pra vocês verem, gente. Olha! Eu cheguei a ficar emocionada, gente. Olha, de repente, eu soltei as raízes dela, porque, como eu disse, ela estava em um outro vaso que quebrou. Mas eu tive todo o cuidado de tirar a terra que ela estava e soltar as raízes, como vocês estão vendo aqui, ó. As raízes estavam muito entrelaçadas uma na outra. Então, eu fui soltando aqui as raízes, né? Desembaracei. Ainda tá um pouco aqui ainda, mas aí, ó, tem que desembarassar aqui as raízes. Olha que coisa mais linda que tá as raízes dela. pra poder eu acomodar ela aqui nesse vaso. Eu digo que é uma nova casa pra ela, gente. E quando eu recebi essa planta, as plantas falam muito comigo, gente. Eu sinto muito Deus através das plantas. E a sensação que eu tive ao pegar nessa planta, ao receber, que dá a impressão que ela é uma planta que abriga, sabe? Eu até comentei com a minha filha, que é a moça que filma, tá, gente? Ela fica nos bastidores, e que ela não gosta de aparecer. Então, eu falei com ela que a sensação que dá é que essa planta, ela... Ela acolhe. Então, tem lugar debaixo dela pra abrigar. Olha que coisa mais linda, sabe? Se eu pudesse passar essa sensação que eu tô sentindo aqui pra vocês, eu passaria, porque realmente é uma sensação muito especial, sabe? É um sentimento, na verdade, em relação a essa linda planta. Eu vou abrir um buraquinho aqui, gente. Vou devolver ela aqui pro vaso, com cuidadinho, né? Pra não quebrar as folhas dela. Vou abrir um buraquinho aqui no centro, pra ficar melhor, pra eu acomodar as raízes dela aqui. Então, todo um cuidado por receber essa preciosidade com o coração muito grato, gente. Porque é uma sensação muito boa. Sabe? É um sentimento, às vezes, inexplicável. Às vezes, as pessoas não compreendem o sentimento em relação às plantas. É como as pessoas que gostam dos bichinhos, aqui em casa tem bichinho, e a gente tem um sentimento, assim, sabe? Assim, diferente com eles. Às vezes, as pessoas que não gostam muito não compreendem, ou que não curtem muito os bichos, às vezes, não compreendem o carinho que a gente tem com eles. Assim sou eu com as plantas. Às vezes, as pessoas não compreendem, né? O que eu sinto em relação a elas. Então, abri aqui um buraquinho, como vocês podem ver. Olha aqui. Tá vendo? E aqui eu vou acomodar as raízes da minha linda planta. Olha aqui. Vamos puxar as raízes pra cá. Tá vendo? É uma planta, gente, que a gente tem que ter cuidado na hora de regar. Regar apenas de 15 em 15 dias, no máximo. Não pode molhar frequentemente. Eu estou plantando ela aqui na sombra, mas ela vai ser levada por sol, porque lá onde ela estava, ela pegava pouco sol. Então, eu quero ir adaptando ela devagar no sol. Ela vai caminhando aqui de pouco a pouco pro sol, pra ir se adaptando devagarzinho. Como eu disse, a amiga que me deu, ela estava sem espaço. Então, ela estava num lugar bem sombreado. Quando, na verdade, ela é uma planta de sol pleno. Então, eu vou aqui, ó, pegar mais um pouco de terra e vou tampar aqui um pouco mais as raízes, deixando, gente, esse caldex dela aqui, né? Essa batata enorme aqui, que realmente parece uma pata bem exposta, porque aqui é que está a beleza dela, né, gente? Olha aqui. Fala a verdade aí. Conta aí nos comentários se vocês também ficariam felizes de ganhar uma planta linda dessa aí. Enfim, né? Era meu sonho, um sonho que eu fiquei quietinha, calada, eu não falei, mas Deus, gente, Ele realiza sonhos, sabe? Ele interpreta os nossos pensamentos. Às vezes, coisas que você não fala pra ninguém, né, de repente, Deus vai lá e usa alguém pra poder realizar esse seu sonho. Eu vou virar um pouquinho aqui, eu corro um pouquinho mais de terra aqui nas outras raízes. Essas raizinhas que estão sobrando aqui, gente, ó, eu vou cortar e vou passar um pouquinho de canela, viu? eu faço igual eu faço com as rosas do deserto. Eu não cortei antes, porque eu queria deixar aqui pra falar com vocês a respeito disso. Então, essas raizinhas que estão aqui de fora, eu vou fazer isso. Eu vou depois esterilizar a minha faquinha ali e eu vou cortar essas raizinhas, passar a canela. Então, pessoal, eu resolvi complementar aqui e mostrar pra vocês como é que eu corto. Então, eu esterilizo aqui, ó, a minha faquinha com álcool. Esse álcool já fica aqui no quintal, gente, porque eu tô sempre mexendo com as plantas ou cortando alguma raiz, alguma coisa. Tem um paninho aqui limpinho que eu vou estar limpando e eu vou estar cortando. Por que que eu tiro essas raízes? Eu faço aqui igual eu faço com as rosas do deserto, gente. Essas raízes é como se fosse as veinhas, né, que leva nutriente aqui pra planta. Mas eu não queria também tampar a beleza da planta. se eu enterrasse muito aqui eu ia acabar tampando aqui a beleza dela que é essa essa pata dela que é como as rosas do deserto, né, que tem esse caldex aqui como eu já disse e então eu não queria tampar esse caldex dela eu queria deixar esse caldex exposto. Então, pra isso eu tô aqui usando a faquinha e cortando um pouco aqui dessas raízes pra poder tá mostrando toda a beleza dessa planta. Pronto. Eu não vou tirar muito, não pra ela não sentir muito porque as plantas sentem, gente. Né? Elas sentem elas são seres vivos e elas sentem. é, então depois de cortar aqui as raízes é tem um item aqui que não pode faltar, gente. É um fungicida natural que é a canela em pó. Então eu vou tá pegando e passando aqui nos lugarzinhos aqui, ó onde eu cortei, né? Na verdade onde eu tirei essas raízes. Como eu disse eu não tapei todas as raízes pra não tapar a beleza da planta. Então a gente vai jogar um pouquinho de canela em pó aqui, ó pra poder evitar de dar fungos. Tá bom? Então é isso. gente olha eu tô assim um pouco emocionada hoje com esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado como eu disse essa planta ela parece que abriga ela dá essa impressão né? Como eu disse no começo parece que ela olha pra você ver parece que ela tem asas olha que coisa mais linda e parece que ela é aquela planta que abriga as pessoas então que você se sinta abrigado que você se sinta abraçado e que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu estou assim maravilhada com coração muito grato nesse dia tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e se você ainda não é inscrito aí no meu canal se inscreva aí dê o seu joinha fala pra mim aí nos comentários se você gostou desse vídeo se você gosta dessa planta se você tem vontade de ter se você tem vontade certamente você terá então comente aí compartilha esse vídeo aí pros seus amigos para que o nosso canal que é muito simples que é caseiro gente venha estar crescendo tá bom? e assim você está me abençoando e Deus abençoe você tá bom? até o próximo vídeo